O aniversário hoje foi brilhoso, marcou muito bem, defendeu muito bem, jogou muito bem contra-ataque. Carlos Alberto que não joga uma partida, não sei, há três meses talvez, desde que saiu do Grêmio. Não sei se foi em março ou abril, alguma coisa assim. Até se contundiu que fez uma partida brilhante. Esse menino mesmo que entrou, que era do Vitório Souza, do Júnior, outra partida muito boa. Então, uma equipe difícil, uma equipe de valor, que não tinha conseguido nenhuma vitória até então. E na forma de jogar, que jogou, encontrou contra-ataque, achou contra-ataque, conseguiu vencer no último minuto.